E aí, pessoal? Olha aqui, mais uma vez, sendo as aposas, aqui vem mais um Respondendo a Matilha, patrocinado pela AOC, e hoje a gente vai responder perguntinhas que vocês mandaram pra gente. Estão preparadas? Preparadíssimas. Com certeza. Ai, tô até assim, nervosa, mas vamos lá, porque hoje a gente tem a voz da consciência pra ajudar a gente a responder aí pra gente saber o que vocês têm pra gente. Manda lá. Qual a idade delas e diga a elas que eu amo muito. Ai, que fofa. Eu? Verdade. É, obrigada. 26, 26. Não é 26. Esses esquecimentos são encarados cada vez mais como coisas da idade. Qual a idade, moleque? Essa pergunta que você faz ao longo da 6. Então, assim, eu parei de contar no 2005. É, tem alguns a mais, talvez muitos, talvez um só. É isso. Ah, mas eu tô respondendo na real, então vou falar que eu tenho 15. É isso. Maravilha, gente. Contagem é uma coisa psicológica. Ah, não. É isso. Manda a próxima, que essa daí a gente pula. Essa aí, vamos lá. Vocês vão perguntar pra ele agora. A primeira já roubou. Achei mancado isso daí, foi pra mim. Próxima. Qual a sensação de inspirar tanta gente no mundo dos vídeos? Cara, isso é muito legal, tipo, principalmente porque a gente vem de públicos muito diferentes e personalidades muito diferentes, né, Zamira? Então eu acho que uma das coisas mais legais é poder inspirar... Inspirar? Inspirar várias pessoas, mas que as pessoas consigam também ver na gente algo super legal, que tipo, se identificar. Isso é muito legal. É, eu fico muito feliz quando eu recebi uma mensagem de meninas falando, ah, é muito bom ver uma garota gamer jogando bem, então é possível e tudo mais, porque a gente sofre esse machismo, né? Então eu fico muito feliz em poder inspirar outras garotas. Inspirar todo mundo, mas principalmente as meninas. Eu fico muito feliz. Você pode me inspirar de volta, me inspirando tudo. E é muito importante, você falou esse lance, tipo assim, de identificar, né? Sim. É muito legal, porque por exemplo, muitas vezes, tanto meninas quanto pessoas LGBTs, que são o meu caso, muitas vezes não se viram nisso, né? Assistiam, não se enxergavam, não se identificavam. E hoje eu consigo consumir o conteúdo da gente se identificar e inspirar e entender que, tipo assim, é totalmente possível e totalmente o seu espaço. Então pra mim é extremamente gratificante. Sim, ter alguém que represente ela, tipo, a gente foge muito do padrão. Eu acho que nós três aqui, a gente foge muito do padrão. Engraçado porque a gente se dá super bem, cara, super bem. E são de pessoas totalmente diferentes, né? Mas esse que é o legal. Exato. A gente vê que é diferente, mas funciona. É, é verdade. Então é legal pra caramba e a gente espera estar representando vocês. Mas também o público masculino que acompanha e gosta do nosso trabalho. Isso é bacana demais com essa diversidade do nosso público. Que eu tenho desde mãe que me acompanha até senhorzinho que me acompanha. Isso é muito legal. Quando a semana vem falar comigo, ah, eu te assisto. Eu fico doca com vocês, entendeu? O pessoal tava com besteira. O que que a sua mãe quer fazer? Aí fico morta de vergonha. Mas é legal. É legal pra família confiança. Sim. Valeu pelo carinho, galera. Manda a próxima. Como vocês três mulheres sobre empoderadas se sentem no meio do gay que é muito machista? Eu preciso só fazer uma pequena correção. Eu não sou mulher, eu sou um homem homossexual, eu sou gay e eu faço drag queens, ok? É uma arte, no caso é uma pintura, é uma caricatura, é um ato artístico, no caso, né? É muito importante falar isso pras pessoas não acabarem confundindo, né? O lugar é de mulheres trans, travestis e a gente tem que deixar assim... Claro que não tem alguma maldade, mas aqui vai a informação. Eu não sou mulher, elas são mulheres maravilhosas, gostosas e lindas. Obrigada pelo linda. Você é muito gentil. Como a gente se sente? Então, esse negócio de empoderada, tipo uma palavra alguma, uma palavra forte pra caramba, né? Sei lá, eu me sinto só eu sempre. Não imagine a proporção que a gente tem na vida. A gente acaba empoderando outras mulheres. Nunca foi a opinião, ah, não, eu vou fazer isso pra alguém. É o natural, né? É, sim. Ah, eu me sinto muito feliz, gente. Sério, é verdade. Um beijo também pra quem mandou aqui. Entendi. Eu não tenho, né, não tô no meu lugar de falar disso, mas pelo menos o que eu consigo enxergar é justamente o que eu falei. É tipo assim, desde sempre, as meninas, né, sempre são muito tipo, ah, tá aqui uma bonequinha, tá aqui uma panelinha pra você ser dona de casa. Pra você, né, ficar na cabeça do lugarzinho, viu? A verdade que eu vou me lavar tudo em casa, de tudo, de carinho, de tudo. O que eu achei muito legal era isso, minha família nunca teve essa distinção de, ah, é de menina, de menino. O cara sempre deixou muita vontade, mas isso não é a realidade de toda a família. Exato, exato. Sim, eu fui ligada só com um homem, cara. É tipo, meus primos eram tudo meninos e na onde eu morava, eu morro sem saída. E tipo assim, tinha sete moleque e só tinha aí minhas irmãs de menina. E eu brincava muito, eu jogava peca, eu brincava de taco, então... Olha de fute? É, é peca. É pica, assim, ó, com uma planinha de fute. É fã de fute, eu tô fã de fute. É peca. Meu Deus. Eu conheço por outro, não. Eu conheço por outro, não. Eu conheço por outro, não. Faço um cenário de uma Bila. Bila? Bila eu nunca ouvi, cara. Nunca ouvi de Bila. Bola de gudio é o mais comum, mas eu... Já aproveita e comenta aí embaixo como se chama bola de gudio. É, é isso. Não, mas é super legal isso. A gente precisa fazer coisas que fujam do nosso padrão. O pessoal adotou um cobrinho aqui, vamos mexer um pouquinho? Se eu me sinto à vontade de fazer isso, eu acho que... Se te faz feliz, cara, se te faz feliz já era. É, eu digo que tudo que te faz feliz é o que vale a pena. É isso. A gente vive pouco, né? Vamos ver pelo menos feliz. Eu falo isso, gente. É uma só, cara. Não vai ter recreio. Então, viva sua vida e manda a próxima pergunta. Já pensaram em se vestir por conta dos haters? Qual a maior conquista de vocês, dando vocês? Ah, um beijo. Por causa de hater? Não. Mas tem uma hora que dá uma pano no sistema, que dá vontade de jogar tudo pro alto. Realmente, assim. É um cansaço, né? Porque, na verdade, as pessoas olham a gente de uma certa maneira, só que elas não pensam que tem todo um trabalho por trás de tudo isso, sabe? Tem um desgaste mental, um desgaste físico. A cobrança. A cobrança. A partir do momento que a gente dá nossa cara aqui, a gente vai ser um milhão de vezes mais julgado do que qualquer outra pessoa. Então, a gente tem que estar preparada pra isso. Mas, sei lá, talvez não seja por hater. Eu já pensei. Não, hater é um cansaço. Cansaço. As pessoas às vezes acham que a gente é um personagem, entendeu? A gente não tem uma vida. Todo mundo tem problema, gente. Entendeu? Então, tem gente que a gente não tá tão feliz, tão bem, mas a gente tá lá. Enfim. Pra mim, é bem isso. Hater não é uma coisa que me parece que não. Eu acho que é a cobrança das pessoas não entenderem a gente como um ser humano. Exato. E o ser humano, tipo, igualzinho a você. Tem aqueles dias que a gente se acorda sem que você não quer dar bom dia nem passarinho? Exato. Aí, por exemplo, a gente tem que fazer live todos os dias. Tem um dia aí que você não tá muito feliz. Ninguém tá feliz todo dia, toda hora, gente. Exato. Aí tem gente falando no comentário. Ai, olha só. Você tá triste? Tá mal. Falar um cara só. Você tá doente? Você tá doente. A vida tem fases. Tem fases. A vida é feita de momentos. Então, cara, antes você tá feliz, depois você tá muito triste, depois você tá muito feliz. E aí, enfim. É isso. E aí vai, sabe? E o lance é você entender isso. Entender que a gente tá aqui, desse outro lado da câmera, produzindo conteúdo, etc. Mas que a gente é igual a você. Passando as mesmas coisas, os sentimentos. Então, assim, é deixar a gente respirar quando a gente precisa pra gente continuar o nosso trabalho. E você continuar curtindo aí do outro lado. É isso. Manda a próxima. Ó, alguém tem que resensar comigo. Manda a próxima. Manda a próxima, então. Manda a próxima. Manda a próxima. Tá, é bom. Eu vou começar a diversificar na banda da Henrique. É uma vídeo mais. O que fez você entrar aí no mundo gamer? Hum, o que me fez entrar no mundo gamer? Assim, eu desde muito novinho, tipo assim, bem pequenininho, com uma criança, um bichinho, eu sempre fui muito gamer, assim. Tipo, eu sempre gostei, ah, quero jogar videogame, aquela coisa no irmão e tal. Então, pra mim, tipo, sempre foi uma coisa muito antes de trabalho. Sempre foi hobby, diversão e tal. Então, foi muito natural. Eu vi a oportunidade de trabalhar. A partir do momento que eu soube que tipo, não, até pagar uma grana, pagar ali a internet, pagar uma energia, comprar um pão. Uma peruca nova. Uma peruca nova. Uma peruca nova. Porque ela ia conversar as outras coisas. Não era peruca. Ah. E aí, foi, surgiu assim de forma natural. Eu vi a oportunidade e eu falei, por que não? Acho que todos nós, gente. Foi muito natural. Não foi uma coisa visando, já lá na frente, ninguém sabia que ia estar aqui hoje. Não. Ninguém. Entendeu? Então, a gente começou realmente porque gostava, por amor. Eu sempre joguei. Sempre joguei videogame, computador, tudo mais. E aí, ligar com câmera e gravar foi só uma consequência, assim, que eu testei. Vocês pediam muito, a galera pedia demais. E aí, comecei a flipar e surgiu um cabolo. Sim. Basicamente, também foi a mesma coisa. Eu jogava com meu primo. Eu fui criada só com meninos, praticamente. Então, eu sempre joguei. Só que eu nunca pensei em criar conteúdo. Na época, quando eu fui pro Japão, eu criava conteúdo sobre o Japão, o vlog. Pra galera ver, o pessoal do Brasil pra me acompanhar. Porque como era fuso muito diferente, Sim. Então, eu acabava fazendo uns vlogzinhos só pra galera acompanhar. Tipo, como tava sendo a minha rotina lá. Que não foi fácil, muita gente acha que é fácil, mas não é. E o que me fez realmente criar o canal foi um amigo meu que tava... Pelo oposto, eu jogava com eles há muito, muito, muito tempo, sabe? Só que eu nunca pensei, meu, vou fazer um canal. Eu nunca imaginei que eu faria um canal que estaria aqui hoje. É isso. E hoje tá famosa, hein? Eu não quero. É. Então, você aí... Acho que tem uma conclusão, talvez, pra você que quer muito, que é muito. Tipo assim, as coisas vão acontecer e só pra você dar o primeiro passo. Como a Ingrid falou, a gente não imaginava que ia estar aqui hoje, né? Então, assim, você começa fazendo, se divertindo. E aí, se de fato for o que você quer, que isso é o que te faz feliz, o que você gosta, você investe, né? Porque tem um esforço muito grande, né? A gente não imaginava que tá aqui hoje, mas pra chegar até aqui foi muito trabalho. Foi. Muito trabalho. E aí, a galera, é a mesma pergunta que fazem. Quando eu faço pra começar? Gente, começa. Exato. Começa, senão você não começa nunca. Se você parar, você tem que ter uma câmera, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Nossa, eu comecei a jogar num netbook de 14 polegadas, espelhando a tela. Que eu lembro que o primeiro gank que eu levei de 700 pessoas, pá, caiu minha live, cara. Caraca. Sim, eu tava com ele pra 5 pessoas, jogando tibia. Tibia brinca e pá, pum, caiu. Como é essa? É isso aí, galera. Tipo assim, uma coisa que eu posso dar pra vocês, é fazer por amor. E faça algo que você realmente goste. Te diverte. Mas é só, se não fizer por amor, não aguenta. Eu escuto muito assim, ah, eu quero fazer isso porque eu quero dar um futuro pra minha mãe Eu quero fazer isso porque é meu sonho ser influencer e tal. Eu acho legal esse sonho, só que a primeira coisa que você tem que escolher é algo que você realmente gosta. Pense que isso também é um trabalho. Que você tem que levar a sério. Que desgasta muito. Que desgasta. Então, imagine, né? Eu acho que vale a pena você, primeiramente, gostar muito do que você faz e o resultado dessa consequência. Com certeza. É isso. Quando vocês vão jogar, a gente tá fazendo uma live? Cara, a gente tava falando isso muito ontem. Falamos isso ontem de volta. É porque a gente tem um problema com horários, mas a gente vai tentar fazer isso. A gente vai dar um jeito pra jogar de novo. Vai só é falar aí. A gente vai sair com gente. Não é que a gente no Instagram. Isso, a gente sabe de tudo. É o Instagram. A gente vai postar tudo. É o que vai falar. Foi isso? Foi isso? Foi lá. Amém. Se inscrever no vídeo, falar pra você que tá me vendo aqui nesse cabelo maravilhoso da batata. Não esqueça de seguir Red Canids, que lá saem todas as informações da nossa batida. Tudo que a gente vai fazer, o que já fizemos e o que faremos, tá bom? Pra você não perder. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o comentário. Balança os sinos de Belém. Desançado. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você ficou até o final, não esquece de se inscrever que é muito importante. Um beijo. Um beijo. cada um de vocês. Um beijo. Estamos juntos. Valeu. Tchau. Tchau.